Por ir, né? Fácil o que você tem que fazer, nós escolhemos você e torcer pra pelo menos pegar um pouco de spell, pelo menos uma, né? Já seria bom. Aí se a gente não conseguir nenhuma, aí vai ficar triste. Podemos vir com outra melhoria. É muito forte isso daqui. E é isso. A gente tem... Olha o tanto de unidade que nós vamos ter. Por custo zero. E a gente ainda tem backup de dia do progresso. Contra o deck de Senna Veigar. Tá voltando a aparecer bastante esse deck. Nesse caso, a gente gostaria de estar eliminando o Veigar, né? Pra não estar gerando muito valor. Dia do progresso é uma ótima carta. Talvez pode rodar assim, né? Tá? Temos um guardião. Isso é bom. E uma forma de voltar ele pra mão caso necessário. A única parte ruim mesmo... É que nossa mão tá lenta. Somos obrigados a utilizar agora o Brotinho. Infelizmente a gente não teve uma tropa, né? Muito boa pra essa situação. Talvez o Pena Rápida seria o melhor. É interessante que a gente pode pelo menos bater dois, né? A gente é obrigado a fazer essa play. Porque ele desceu. A gente não quer dizer que suba muito o ataque do Veigar. Tá bom. Tá ótimo. Beleza. Nós temos rastro. Só blocamos. Ele até poderia ter a play de subir a defesa. Só que ia ser um pouco desnecessário. 4, 5, 6, 7. Crie na mão uma carta aleatória de custo 2 de uma dessas regiões. Ela custará 0. Vamos primeiro com a Artimanha. Nós gostaríamos de uma Corina, pra falar a verdade. Vamos ver o que a gente pega aqui. Um Bumbuíno. Ah, ótimo. Talvez o Opant vai ter aqui uma forma de dar dano, né? Mas ainda que ele tenha... Ótimo. Torço só pra ele não descer o Veigar. Seria um pouco ruim se ele descesse. A gente segura a Mordidinha Flamejante. Tá? Não teve Veigar, o que é ótimo. Aqui... A gente tá com 3, 6, 7, 8. A gente tem que jogar com um pouquinho mais de paciência. Ah, aqui pelo menos tem um pouco mais de bloco. Podemos também fazer outra Artimanha. Uh, Corina. Corina é legal. Corina é muito massa. Dependendo de como as coisas andarem... A gente consegue fazer... Como um... Ah, eu acho que eu vou pra dia do progresso, pra falar a verdade. A gente precisa... Ah, ele pode ter Minimurfo ou oponente também. Isso seria um pouco chato. Tudo bem. Ele ter tropas aqui não nos incomoda muito. Talvez... Dia do progresso agora... É um pouco precipitado. Pode ser que seja um pouco precipitado. Só que... Só que... Pode vir a ser importante. Arirouvo. Hum... Hum... Daqui a gente tá um pouco longe, mas estamos quase lá. Quase lá. Estamos quase lá. Isso é um pouco chato. Só que nós temos bloco. Aqui a gente só passa. 3, 6, 7, 8, 9. A gente poderia dar uma... Remexida. Ah, o oponente já fez isso. A vida é seguida. A escuridão tem que... Dessa forma. Ok. Nós só passamos. Próximo turno a gente tem as nossas plays, né? Proting Silpho. Bom. Muito bom. A gente já pode fazer a maldade com a Corina. Corininha da maldade. Corininha. Dois pra frente. Soco. Hum... Não me incomoda. Ah, talvez. A gente quer dar um pouquinho de dano. Ah... Poderíamos ter dado um graveto pontudo aqui, né? É, vamos ver. Talvez a gente devesse ter dado um graveto pontudo. Hum... Nenhuma das cartas muito que a gente gostaria. Podemos vir com essa fada. Agora, nós vamos vir aqui com o guardião. Caso ele tenha mini-morpho... Hum... Dois mini-morphos seria bem complicado. A gente já pode fazer a play da Corina. Possivelmente abrir batendo. Vamos ver como o componente joga. Ok, ele vai queimar isso aqui de mana pra gente é safe se ele quiser queimar. Graveto. Antes dele ter resposta... Nós já vamos puxar. E podemos vir com a Corina e descer os guardiões. Inclusive, depois... A gente poderia até descer a melhoria. A gente só fez essa jogada da transposição... Porque o oponente comprometeu as manas dele, né? Então, a gente não faria isso. Hum... Jamais. Vamos vir com a Corininha. E torcer... Pra gente queimar pelo menos quatro. E tentar fechar a sentinela e chita a lance. Torcer, né? Hum... Bem complicado. Porque aqui o oponente recupera a vida. Bom, na verdade não. Porque nós temos a mordidinha flamejante. O que é ótimo. Outro graveto. Eu não concordo tanto com essa play. Porque ele tá... Bom... Tem mana ainda, né? Mais um. No caso, se nós batermos aqui... Puxando... Nós já fechamos o jogo. Então, a gente só faz... Sempre procurem jogar na resposta do oponente. Porque caso ele gaste alguma coisa... Nós temos um graveto. Tá... Oito de vida. Agora nós gastamos um graveto. Porque ele já fica com quatro. Tem chance de a gente conseguir... Talvez estar fechando com a Corina. Que é... Seria muito bom. Eu acho que ele dá a resposta aqui. Mas de novo. Ele gastando as plays. Opa! Não fez. Ainda pegamos outra transposição. Que é ótimo. O Veigar. Só vamos. Nós vamos ter outra Corina. É muita maldade esse deck. Inclusive... É até engraçado pensar que a gente tá contra um control. Só que a gente que tá encurralando o deck control, né? Zao vai desabrochar como uma flor. Zao vai desabrochar como uma flor. Desabrocha. E vamos ter mais um de dano. E... Cinco de dano na vida. E eliminando o Veigar. O oponente fica como? Ele fica em choque contra o nosso combo. Da maldade das pétalas venenosas. GG ou é o play. Olha o deck das cicatrizes ardentes. Meu Deus. A nossa mão tá extremamente pesada. Nós poderíamos segurar a Corina. Junto com o Guardião da Praça. Só que é complicado. É complicado porque a gente demora muito. Pra fazer essa play. Talvez a gente se arrependa de não ter segurado a Corina. Só que pelo menos a gente veio com uma mão mais interessante, tá? Dois Guardiões da Praça não é tão interessante. Uma Gambiarra pode vir a ser legal. O problema é que se o oponente tiver o Lerda Cicatrizes no 3, vai ser um combo insano. E a gente não lida tão bem com o combo. Prontinho. Pode ser bom. Pode ser bom. Minha vez. É uma das cartas que eu mais gostava. O primeiro deck que eu montei no Lore foi um de Burn. Só que esse aqui era muito forte. Tinha... Eu acho que ela dava dois de dano. Tinha um discípulo também. Vamos vir com a Artimanha. Melhoria pode ser interessante. A gente dá um Brotinho. Dragão de Papel? Golpe Duplo? Não vai fazer tanto sentido, né? Esquilo Bombado? Acredito que não. Pix? Pelo menos tem um Bloque. É meio até estranho falar que a gente vai pegar aqui o Pix, né? Dentre as opções. Só passamos. Vamos jogar da seguinte forma. Podemos dar Gambiarra. Jogando as nossas duas cartas. Damos outra Artimanha. Corina. Corina é legal. E agora nós só damos um Ok. O problema é que a gente não tem muita carta para estar descartando. Poderíamos fazer no próprio Guardião da Praça. Aportar o Yordle com o Disparo Místico também seria legal. Torcer para o oponente não ter o Lar da Cicatriz. Ele pode dar uma postura... Na Discípula? A gente já tomou bastante dano. Isso é perigoso também. E gastar um Disparo Místico? Tá, mais dois, mais dois aqui. Não nos incomoda muito. Pelo menos por enquanto. Precisava de uma carta para estar descartando e dar o Portal Yordle. Isso daqui é perigoso. Por sorte, nós não abrimos mão do nosso Disparo Místico. Uma das principais cartas que nós temos que lidar é a Guerreira Incandescente. Certamente a gente tem que lidar com ela. Muito perigosa para ficar viva. Tá, temos outra transposição. O ponto é... Eu vou abrir mão de um Guardião. Isso da rodada, recarrega o Cristal. Isso aqui não vai fazer tanta diferença. Podemos vir com o Bombardeiro. Uh, boa carta. Talvez a gente poderia blocar diferente. Não tá bom assim. Tá bom. Boa compra. Boa compra, presságio. Preservar o presságio. Vamos adiantar aqui as contas. O Dir? O problema é que pode chegar a um ponto de nós não lidarmos com a Carmesin. Se chegar nesse ponto, a gente vê o... Eita. Hum, tá. Por zero. Ah, eu não queria fazer na Carmesin. Mas a gente fica com quatro manas certinho e já consegue combar. Certo? Duas manas. Não, não dá certo para nós combarmos ainda. A gente pode vir assim, né? É só bater mesmo. Tomara que o oponente não lead. Ok. Mais um burnão que nós tomamos. É provável do oponente ter alguma trick, né? Uh, isso foi legal. Nós somos obrigados a jogar aqui. Nossa, o próximo turno vai vir oito de dano. Não contava com essa spell. Normalmente não se utiliza tanto. A questão é, será que nós vamos conseguir virar? Tudo bem? Sete de vida. Podemos jogar aqui primeiro. No caso, nós vamos com a Corininha. Tentar limpar. Com três manas, eu não acho que ele linde. Vamos lá, Corina. Brilha muito, minha filha. Aí o oponente vai lá e desce outra unidade, né? Aí a gente fica contente. Mas ele pode dar postura, certo? Dando mais dois, mais dois para alguma tropa. Só que tudo fica no range da Corina. Ah, ele pode ter outra defesa. Ah, causa um de dano a tudo. Ele está querendo fechar mais dano na gente, talvez? Pouco loucura, né? Porque aí ele está fazendo com que a Corina realmente vire uma... Uma força. Talvez ele quer ocupar o Deer. Hum, oponente aí, hein? Várias escolhas. Beleza. Ele vai estar aqui ocupando o Deer, se não me engano. Isso. Vocês veem, né? Como que o deck é interessante? A gente está jogando com dois decks que normalmente não aparecem muito. Então a gente fica até com dúvida, assim, será que... Qual que seria a melhor play? Cinco de vida. Oponente ali, três manas. Opa! Foi bom. Foi ótimo. Porque aqui a gente deixou o Deer com um. Próximo turno. Não faz diferença. A gente salva a nossa mana. Arirouvo. Para fazer ele custar zero. Faz que a genialidade parece bom. Só que a gente pode segurar... Disparo místico. Vamos ver. Quatro de dano. Às vezes a gente conseguiria estar voltando a Corina. Vamos fazer aqui. Qualquer coisa, depois nós temos outra melhoria inteirada. Fazemos aqui também. Eu não vou... Bater com disparo místico, não. Ou compensa. Não. Só vamos bater. Qualquer coisa a gente tenta salvar alguma tropa. Tá. Já está zerando. Ele pode baixar o ataque nosso. Vocês veem, né? Infelizmente o Deer falta um pouquinho de potencial para ele. Já que... Ele não apresenta tanta ameaça assim, né? É muito boas as interações que ele tem com o restante do deck. Mas sozinho, tá? Eu vou deixar porque o oponente não recupera a vida tão fácil. Vamos ver como que ele joga. A vantagem aqui é nossa. Temos dois disparos místicos. A gente tem que tentar fechar nesse turno. Porque no próximo ele pode ter um Vladimir enchendo duas tropas. E por nós só termos quatro de vida. Fecharia jogo. Ok. A gente poderia deixar a Corina embora. Só que ele tem que responder isso daqui primeiro. Ainda que ele tenha uma resposta, nós temos outro disparo. E GG. Well played. Enfrentando cicatrizes ardentes. O deck nosso conseguiu contornar as adversidades e fechar o jogo. Partidaça. Nice. Estamos enfrentando Queen MF. Esse deck aqui tá no nosso top melhores decks do momento. Vamos ver se a gente consegue enfrentar essa match complicada. A gente precisaria de tropas. A gente precisa de muita coisa. E a mão veio bem fraquinha. Remexida a gente roda com certeza. A suspeita eu vou rodar porque a gente não tem tanta certeza do que vai vir. O brotinho a gente pode segurar já que ele gera uma tropa e para um pouco do ataque inicial do oponente. Troca de amuleto é bacana. Graveto também. O oponente tem como proteger as tropas dele? É que a gente só passa. O problema maior é Miss Fortune. Com certeza. Talvez nós podemos gastar isso daqui. É válido. Essa escultura Durant é muito chata. Nossa, o oponente já gastou? Tudo bem. Só torce para que ele não tenha outro. E se ele abrir com MF vai ser horrível. Horrível mesmo. Porque a gente não tem as nossas peças do combo. O asa longa ainda... Dá para nós jogarmos em torno. Telescópio parece ser válido. Tropinha. Pode ser. Longe de ser o ideal, mas estamos aí para isso. Se ele quiser bater aqui e ficar com um de vida, é ótimo. Tá. A gente vai tentar abrir dando um de dano na escultora. Depois a gente desce uma tropinha. Caso ele abra com o MF... Ah, ele pode proteger também, o que seria muito chato. Tá. Eu não vou esperar. Eu já vou dar outro graveto. Não tem problema. Aquilo é muito perigoso. E agora a gente conseguiu mais um graveto. Também fica legal. É a questão. A gente só não tem os combos. Às vezes ele já abre com alguma coisa forte. Como que nós podemos jogar? Não tem muito o que descartar. Vamos descartar a tropinha. O interessante... Ao me invocar, você já adicionou duas ou mais cartas na soldada? Tá. A gente não adicionou duas ou mais cartas. Tem mais um, mais um... Tá. Isso aqui é legal porque para ela. O problema é se o oponente abrir com tudo... Ele vara três de dano. Só que ainda é válido. A gente precisa correr pra Corina. De mais da conta. Só vamos blocar dessa forma. Tá. Isso é muito ruim. Um arir ovo? Não é ideal, né? Mas... É o que temos pra hoje. Pelo menos para a parte do dano. A gente só precisa sobrevivendo aos poucos. Tá outro brotinho. Ai, ai. Tá complicando. Tá complicando. As vezes, se nós segurarmos pra Corina... Muda de pin estouro... Pode ser bom. Uh, isso daqui é legal. Podemos dar uma travessura. Mais dois de custa aqui, com certeza. Podemos ir aqui pra... Zero. Foi bom a gente ter... A gente saber que ele tem um Ejid ali. Só batemos. Quer saber? Não precisamos jogar com ele aqui. Se o oponente abrir batendo, não é tanto dano assim. E a gente já sabe as outras três cartas. A melhor play que ele tem vai ser dar um... Tá? Que eu não sei se ele deveria ter jogado dessa forma. Porque a gente tem combo. A gente tem que jogar no combo agora. Com certeza. Não tem outra linha. É muito perigoso o board dele. Partidaça que vai estar sendo defesa. Definida agora. Corina, faça o que você tem que fazer. Nós escolhemos você. E torcer pra pelo menos pegar um pouco de... Spell. Pelo menos uma, né? Já seria bom. Aí se a gente não conseguir nenhuma, vai ficar triste. Ah, isso ajuda muito o oponente. Só que tira o... Só que tira o... Por Demacia e também o... Ege de ouro. Então mesmo que a gente não elimine... Duas, duas Spell. Cinco. É isso que a gente tá pedindo. É isso que o povo quer. Oh. Agora acabou. Agora acabou. É a hora que o oponente se rende, eu acho. Não, não se rendeu. A gente fica contente. Ah, se rendeu sim. Partidaça. No limite ali, se quase dá errado, a coisa desanda. Mas deu bom. Estamos enfrentando o deck de Trundle. Galho e Trindamere. Provavelmente é um controlão com fio The Rush. E Galho pra complementar. Nesse caso, nós já temos as peças do combo em si. Talvez a gente consegue segurar. Vamos só rodar o graveto. Porque normalmente a gente só precisa mesmo do Guardião da Praça. O... Transposição. E vindo a Corina vai ficar tudo ótimo. Esse deck pode jogar com muita paciência. A gente não precisa puxar. O dia do progresso é legal. O problema é que o deck do oponente também não é muito longe disso, né? Ele pode jogar com bastante paciência também. Hum... O portal... Vamos pensar. Nós poderíamos vir com Artimanha. Vamos fazer o seguinte, né? O mid-ground. Aqui, qual peça que nós gostaríamos? O mentor das pedras não faz tanto sentido. Porque o oponente tem como eliminar. Só que ao mesmo tempo... Ele consegue gerar as pedras pra nós. É, os gêmeos bombardeiros não vai ser tão importante assim. Só vamos. Porque gera spellzinha, né? Reduz o custo do Guardião da Praça. Não sei por que eu lembrei da Praça é nossa. Agora é Guardião da Praça. Pensei no... Acho que é Carlos Alberto. Ele montado aqui no bicho. Guardião da Praça. Ai, que horrível. É assim, tirando algumas coisas muito ruins lá. Tinha até uns quadros legais. Ai, ai, ai. Que saudade. Nossa, é velho, hein? Será que ainda tem esse programa? Bom, ó. Esse aqui que a gente falou. O oponente consegue eliminar nossas tropas. Só que nesse processo... Ele vai estar gerando as gemas pra nós. O que é ótimo, porque acelera muito mesmo o Guardião da Praça. O problema... A gente vai fazer o seguinte. Primeiro nós vamos dar uma artimanha. Isso daqui é legal. Podemos fazer uma. E podemos fazer outra. Nossa, a gente vai super... Fazer um Turbo Guardião da Praça. Só faltaria mesmo... A Corininha, né? Corininha não, Corinona. Porque essa é a antiga que nós utilizamos, não a nova. Vamos ver, vamos ver. O oponente é obrigado a descer alguma coisa. Porque é que a gente tá pressionando, né? Ok. Temos a transposição. Eu daria até pra descer o Guardião. Só que tudo bem. A gente só bate. Se varar a dano, muito bem. Tá? Força o oponente a gastar carta. Isso é ótimo. Tudo bem? Poderíamos dar um dia do progresso. Só que aqui... A gente precisa correr atrás de peças, né? Outra artimanha é legal. Nossa, a gente tá fazendo um Turbo muito forte. Eu vou pegar mais outra melhoria. A gente vai ficar gerando valor, né? A gente só passa? Ok. Acho que a gente só passa. Talvez o oponente desça mais alguma coisa pra... Eu queria que ele gastasse mana. Pro no próximo turno ele não ter como eliminar nossas tropas. Só que aqui já fica bem, bem legal. Nossa senhora. Descendo aqui a gente já consegue fechar mesmo sem a Corina. Tá? Isso pra gente é ótimo, na verdade. Porque... Ele gastou todas as manas. Ele não consegue responder aqui. Se nós viermos... Vai estar reduzindo o custo. Podemos vir com o primeiro. Utilizar melhoria inteirada. Podemos vir com outra melhoria. É muito forte isso daqui. Que é isso? A gente tem... Olha o tanto de unidade que nós vamos ter. Por custo zero. E a gente ainda tem backup de dia do progresso com duas transposições. Lembrei de transposição do Rio Amazonas também. Mas é outra história. Outro por custo zero. Só que aqui a gente já machuca um pouco o oponente, né? Ele pode ter a spell que zera ataque de duas tropas. Ele pode ter. Mas aqui a gente pode pressionar. E GG. A gente ganhou sem a Corina. Fazendo um combo animal com nossos golems de ferro. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri